Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a Semana da Execução Trabalhista. A Justiça do Trabalho do Ceará vai realizar um mutirão de atividades para promover o pagamento de dívidas trabalhistas de processos com pendências judiciais. A Semana Nacional da Execução Trabalhista acontece de 17 a 21 de setembro. Também estão previstos dois leilões para as vendas de bens penhorados em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Estão aqui com a gente no estúdio para falar sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista os desembargadores do trabalho e coordenadores do Centro de Conciliação, José Antônio Parente e Jefferson Quezado. Sejam bem-vindos. Agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o assunto. Vem aí a oitava edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Entre os dias 17 e 21 de setembro, a Justiça do Trabalho do Ceará vai realizar um mutirão com o objetivo de promover o pagamento de dívidas trabalhistas. Em 2017 foram homologados somente durante o mutirão no Estado 414 acordos, beneficiando quase 3 mil pessoas que obtiveram mais de 18 milhões de reais em dívidas quitadas. Esse ano, a Semana de Execução Trabalhista vem com o tema Sempre há uma saída. Uma delas é buscar o acordo por meio de audiências que podem ser feitas até por WhatsApp. O recém-criado Centro de Conciliações da Justiça do Trabalho, o SEJUSC, é outro ambiente que também tem contribuído para a celebração de acordos. O Sindicato dos Bancários, por exemplo, buscou o SEJUSC para tentar encerrar uma ação coletiva envolvendo cerca de 1.800 pessoas. O processo, iniciado em 2004, deve chegar a um acordo esse mês. É uma ação coletiva geral, mas que a gente, na hora da execução, transformou ela em 84 processos. Então, os 84 processos, eles correm cada execução uma a uma. Segundo o coordenador jurídico do sindicato, o normal seria que esse processo se prolongasse por até 30 anos. Mas com os mecanismos criados pela Justiça do Trabalho, esse tempo tem diminuído. A gente sabe que muitas vezes tem ações coletivas que duram 30, 35 anos à espera de uma resolução final. Então, se a gente considerar que é uma ação coletiva de 2004, em que em 2018, praticamente a grande maioria das pessoas já fizeram um acordo, já tiveram o seu conflito solucionado, eu vejo de forma bastante positiva. Para os empregadores, a mediação também costuma ser vantajosa, com um acordo podendo gerar uma economia de até 30% no valor da dívida. As empresas, em especial o setor público, historicamente não adotava a linha da conciliação como uma ferramenta de solução de seus conflitos. E isso veio se modificando ao longo dos tempos. E a área da Caixa, a área jurídica da Caixa em especial, abraçou essa tese e vem se mostrando um importante mecanismo de solução de seus conflitos, inclusive com uma sensível economia financeira para a empresa. Atualmente, 79 mil processos estão em fase de execução na Justiça do Trabalho do Ceará, número que vem tendo redução ano após ano. Até julho de 2018, o TRT Ceará atingiu 113% da meta de redução no número de processos nessa etapa já finalizados. Desempenho acima da média entre os tribunais de médio porte. A meta, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, é baixar 92% do total de casos novos de execução no ano corrente. Ao longo desses últimos anos, o acervo passivo trabalhista da Caixa vem diminuindo. Tanto é verdade que em outros anos, o quantitativo de processos que nós levávamos era bem elevado. E agora a gente está meio que garimpando processos para levar para a semana de conciliação, porque o nosso acervo realmente vem diminuindo. Uma outra saída para que a execução trabalhista seja feita é colocar os bens do empregador a leilão. Somente em 2018, a Justiça do Trabalho, aqui no Ceará, deve disponibilizar um acervo avaliado em 34 milhões de reais, valor que servirá para quitar as dívidas trabalhistas. A fase de expropriação é a fase última da execução trabalhista. Se tentou de todas as formas, seja pela via conciliatória, seja pela via da localização de outros bens, seja construção em contas bancárias, venda de imóveis, penhora, todas as outras situações. E aí, ainda assim, na intimação do devedor, na última instância, ele não fazendo o pagamento para tentar a remissão do bem, que é salvar o bem da fase expropriatória, é feita a asta pública, o praça do bem. Os leilões presenciais acontecerão em duas datas, dia 20 em Fortaleza e dia 26 em Juazeiro do Norte, onde vai ser leiloado um acervo de bens avaliado em 7 milhões de reais. Os interessados podem participar online dos dois pregões. Você pode fazer o leilão online. No site do leiloeiro, você faz um cadastro, usando a mesma documentação que você faria presencialmente, e lá você pode, criado o seu login, fazer ofertas de modo online, até porque lá vai ter a foto do bem, e você vai acompanhar em tempo real o que acontece no leilão presencial. Doutor Jefferson, o que significa dizer que o processo está em fase de execução? Inicialmente, nós temos que dizer que o processo de execução tem início com uma ação trabalhista, ou seja, o empregado vai à Justiça do Trabalho, presentemente com o advogado, faz seu pedido, vai buscar seus direitos. Daí o juiz julga e diz o que é que o empregado tem direito. A partir daí, começa o que se chama o processo de execução. É a forma pela qual aquele direito será transformado em dinheiro. Então, a execução é isso. É a entrega do dinheiro ao empregado. No caso, na Justiça do Trabalho, a gente escuta muito falar que a execução é um dos grandes desafios da Justiça do Trabalho. É verdade isso acontece? É verdade por diversos fatores alheios até à vontade do juiz. É o devedor que faliu, que não tem bens. É o devedor que está foragido. São vários os motivos, principalmente de ordem patrimonial, falta patrimônio e tal. Então, nós temos que ser, às vezes, bastante criativos, porque, à primeira vista, a pessoa não tem bens diretos para a execução. Mas, possa ser que ele tenha outros bens. Então, a gente tem que fazer uma investigação patrimonial que envolve contas bancárias, que envolve veículos, imóveis, que, às vezes, a pessoa não tem ali, no presente momento, na empresa. Mas, como a finalidade última é o pagamento do trabalhador, o patrimônio todo pode ser comprometido para esse objetivo. A Justiça do Trabalho tem alguns recursos para a busca desse patrimônio, para contribuir para a execução do processo. Que recursos hoje são esses? Nós temos o Bacenjus, que é uma ferramenta onde se busca valores que tem o devedor. Nós temos o sistema cartorário, que vai se buscar bens do devedor. Nós temos o sistema dos DETRANS, que vai buscar também o carro, o veículo, que tem o nome dele. Em suma, há umas ferramentas da Justiça do Trabalho, todas em prol da busca do valor final. Porque não adianta só a sentença, ou, como diria o doutor Antônio Parente, não adianta aquele, só o papel. O que adianta é a entrega da prestação jurisdicional na sua efetividade, ou seja, o dinheiro. Em suma, direito, dinheiro, isso é o objetivo da Justiça. Essa é a fase do processo mais demorado, a gente pode falar assim? Na fase do processo, na Justiça do Trabalho, a fase de execução, ela costuma ser a mais demorada? A execução pode ser mais demorada a partir do momento em que você não encontra bens ou valores do devedor. Aí pode demorar muito, porque quando o devedor tem valores, não se faz a penhora, tem algum trame de processual, mas isso é rápido. Agora, a demora vem exatamente nessa busca de valores que o devedor não tem. Porque se ele não tem, se vai buscar. E essa busca, às vezes, demora, mesmo com todas as nossas ferramentas. Além de lembrar, doutor Jefferson, que também na execução, o executado tem direito a recursos. Então, ele pode lançar a mão dos recursos, que leva a uma demora, que foge à vontade do juiz que sentenciou. Esse processo vem para o tribunal. Aqui do tribunal regional pode ir para o tribunal nacional, que é o TST. Então, ele pode lançar a mão dos instrumentos, como é feito em todo o sistema judiciário. Nós torcemos que essa decisão do Supremo, que diz que já pode executar o sentenciado no âmbito penal, já no segundo grau, seja aplicada à Justiça do Trabalho, que é o nosso desejo, porque vai dar mais efetividade. O juiz, embora haja recursos para ser apreciado no TST, a nossa decisão aqui já comece a ser aplicada. Certamente, se o Supremo decidir que, com relação à liberdade, que é um bem maior do ser humano, ele pode já ser preso, embora depois inocentado, muitas vezes, por que que não valores menores do que a vida, que são bens patrimoniais? Então, nós esperamos essa decisão do Supremo, que nós torcemos que possamos fazer isso, porque vai ser em prol da celeridade, em prol do cumprimento da sentença. Eu queria acrescentar o que aconteceu hoje na sessão, a mudança com relação à penhora de aposentadorias, salários, vencimentos, etc. Pelo Código de 73 e o nosso Código agora, havia essa vedação, embora essa vedação, a partir do nosso Código de 2015, fosse mais liberada. O TST já sinalizou que pode haver a penhora desses bens, e hoje nós talvez estivemos aqui na sessão do pleno o primeiro voto em que vai se tentar fazer essa penhora de bens, vencimentos, salários, etc., de acordo com os ganhos do devedor e o crédito do credor, de modo tal que se tem uma equidade entre o crédito e o débito, para que o credor tenha direito a receber aquilo e sem tirar tudo do devedor. É um grande avanço e é uma coisa interessante. Devedor, você tem que ter cuidado, paga suas dívidas, viu? Pois é, isso é importante que o doutor Jefferson lembra, que antes se dizia, o salário é bem empenhorável, não pode se lançar mão. Os provêncios de aposentadoria não podem ser executados. E temos muitos processos desses na Justiça de Trabalho que, com o entendimento anterior, a meu modo de ver conservador, permitia que o credor ficasse sem receber os seus salários que foram deixados de serem pagos e o devedor, um dia ele foi empregador, deixou uma dívida, hoje não é mais empregador, ele está recebendo aposentadoria ou salário e ele se escorava nesse argumento, o meu salário, os meus provêncios são impenhoráveis. Ora, a gente tem que fazer um equilíbrio da situação, os dois são salários, do ex-empregador, hoje assalariado, e do credor também assalariado. Então, nós estamos defendendo o princípio da proporcionalidade. Você não vai piorar todos os provêncios da pessoa e nem todo o salário, mas uma proporcionalidade, 10%, 15%, a depender dos vencimentos. Por exemplo, se eu fosse acionado por uma empregada doméstica, que todos nós temos, ficaria meio ridículo eu me valer desse argumento, subsídio é impiorável. Por quê? Porque é um valor razoável, todo mundo sabe que magistrado no Brasil é bem remunerado, e como é, e seria insano dizer que nós não poderíamos pagar o empregado doméstico, porque o nosso bem salarial era impiorável. Então, acho que foi um extraordinário avanço, e estamos agora em consonância com o Tribunal Superior do Trabalho, que também reviu a sua posição conservadora. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. E antes de retomarmos aqui o bate-papo com os nossos convidados, nós vamos conferir o BT sobre a campanha da Semana de Execução Trabalhista. Deixar de quitar uma dívida trabalhista pode ser uma grande dor de cabeça. Os problemas financeiros vão se acumulando e parece não haver saída. Mas sabia que você sempre pode contar com a Justiça do Trabalho? Se você ainda não conseguiu cumprir a decisão judicial, esse é o momento de pôr fim ao seu processo. Oitava Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 17 a 21 de setembro. Sempre há uma saída. Doutor Parente, qual é o grande objetivo dessa Semana de Execução Trabalhista? É encontrar uma alternativa para o processo. A gente utilizar todas as ferramentas da execução, o leilão é um exemplo, a conciliação é outra alternativa, fazer a investigação patrimonial mais apurada, buscar de todas as formas bens do devedor para satisfazer o crédito do credor. Então, a gente usar toda a nossa inteligência em prol da execução. É um esforço concentrado, que o juiz já faz diariamente. A gente só quer sinalizar para a sociedade que o poder judiciário trabalhista está preocupado com os seus processos que não têm resolução. Como eu disse antes, não é por culpa, às vezes, do juiz. É porque a situação até do país, a crise econômica, que é avassaladora de uns tempos para cá, vem dificultando o pagamento dos créditos trabalhistas. Então, por isso, a gente até fazer acordos, nós fazemos durante a semana, para viabilizar o crédito do trabalhador. Exatamente isso. Como é que funciona nessa Semana de Execução? Ela é promovida, organizada pelo Centro de Conciliação aqui do TRT? Como é que é o funcionamento? Não, é pela instituição. O SEJUSC tem as suas audiências próprias, que estão em números, estão agendadas 300 audiências, mas todas as varas estão empenhadas nesse empreendimento. De cada vara, nessa semana, parar os processos com relação a outros temas e se concentrar na execução. Exatamente procurando, nesse esforço concentrado, dar uma satisfação ao credor, que entrou com a sua ação e espera ter ganhado, não apenas ganho o seu processo, mas transformado ele em realidade. Porque não adianta o velho ditado, ganhou, mas não levou, nós queremos sair desse paradigma, transformar, ganhou e levou. Para participar dessa Semana de Execução, qualquer processo pode entrar na pauta da Semana, o advogado entra em contato, como é que funciona? O advogado entra em contato e já sai com a data da audiência, o tribunal se encarrega de mandar notificar a parte devedora e a audiência de conciliação. E nessa conciliação, se pretende resolver que as partes cheguem a um ponto comum em que o devedor pague o que deve ao credor. Essas audiências da Semana de Execução, elas vão acontecer aonde? Nas varas e no Centro de Conciliação? Em todas as varas, no Centro de Conciliação, que vai se deslocar, porque ele se localiza aqui no prédio do TRT, mas ele vai se deslocar para o fórum para dar um atendimento mais próximo ao jurisdicionado, porque ali no centro tem toda uma logística melhor para ele. Então, nós vamos para lá e todas as varas estão empenhadas nesse esforço concentrado de tentar conciliar. Qual a orientação para as partes que vão participar desse momento, dessa audiência de conciliação, enfim, do processo durante a semana de execução? As partes devem ter que vir desarmadas, tem que vir com paz, tem vontade de resolver, de solucionar o problema. O credor com vontade de pagar, o devedor com vontade de pagar e o credor com vontade de receber. É chegar ao meu termo para, por fim, em suma, é vir com os espíritos desarmados. E registrando, Camila, que o Estado do Ceará destinou quase 30 milhões para fazer acordos, que foi uma atitude muito positiva do governador, sinalizando que quer pagar o que deve, e num procedimento muito demorado, que é o precatório. Ele fazendo o pagamento mediante acordo, fazendo um certo deságio nos acordos, é bom para o Estado. As partes precisam desse dinheiro. Muitas vezes as pessoas já estão numa idade avançada. Então, muito importante essa atitude do governo estadual de se dispor ao acordo, destinando 30 milhões para pagar o que ele outrora deveu e que agora ele quer pagar. Existe alguma diferença com relação a essas empresas, órgãos, entidades que têm um grande número de processos? Existe algum atendimento especial? São convidados a participar da semana de execução? Uma atenção especial para essas grandes entidades que têm um número de processos bem... Dr. Gerson, quando foi vice-presidente, fez uma campanha de chamar os maiores devedores aqui, lá no gabinete da vice-presidência. Chamamos os maiores devedores. que a gente tem nos nossos arquivos aqui na Estatística, quem são? E chamamos um a um, tentando concitá-los a fazer acordos, inclusive na execução, em todas as áreas, mas inclusive na execução. Então, esse olhar para os grandes litigantes é importante, porque eles também têm interesse. Nós notamos que o Banco do Brasil concilia, a Caixa Econômica concilia, a Unimed concilia, porque eles sabem que o acervo vai se acumulando e eles tentam dar uma solução, além do que do prejuízo, a boa imagem, para a sociedade, não só para o trabalho, mas para a sociedade. Então, há uma sensibilidade dos grandes litigantes de querer resolver. e nessa logística de chamar os grandes litigantes, você não está negociando no varejo, mas no atacado. Então, eles fazem todo um planejamento de como vai ser o pagamento, assim como os times de futebol. O Ceará Sporting Club, também, já se utilizou dessa ferramenta, através de um chamamento nosso, o Fortaleza Sporting Club, porque os clubes vivem numa situação difícil, às vezes, é muito variável, de acordo com o rendimento do clube, não é, doutor Gelo? Exatamente. Que a torcida comparece, quando está bem, comparece, aí o clube, que fez todo o investimento e o clube não correspondeu em termos de vitórias, começa a ter dificuldades nas dívidas, e os jogadores são muito caros, os treinadores são muito caros, então, às vezes, vai acumulando não só a dívida previdenciária, tributária, mas também a trabalhista. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a Semana da Execução Trabalhista. Bom, essa é a oitava semana da execução trabalhista que o TRT promove e ano passado a gente teve uma boa aceitação, quais foram os resultados da semana realizada ano passado, por exemplo? A aceitação foi boa. No Brasil, nós liquidamos 820 milhões e aqui em Fortaleza, no Estado de Ceará, 18 milhões e 300 mil. Isso foi tudo repassado para os reclamantes, para a Receita Federal, para a Previdência. Foi muito positivo do ano passado e nós estamos esperando que este ano seja melhor ainda. E é importante que durante esse período, como os senhores destacaram, os devedores se sensibilizem para tentar realmente sanar essas dívidas, até porque corre juros, como é que fica essa questão da dívida trabalhista quando tem esse tempo de demônio? Eu queria lembrar aos devedores que na Justiça do Trabalho o juro é de 1% ao mês mais correção monetária. Então, o que é que acontece? Qualquer investimento que se faça não vai se chegar a 1% ao mês mais correção monetária. Além do mais, nós temos as multas da Previdência, nós temos a multa do Imposto de Renda. Então, quanto mais se chega ao final desse tipo de ação, quanto mais se resolve isso daí, o devedor vai deixar de pagar esses encargos. Eu queria lembrar também que com relação a essa mudança do posicionamento do TST e do tribunal daqui, de que se pode fazer a penhora do salário, dos vencimentos, etc., isso aí é um aviso para os empregadores domésticos. Por quê? Porque a partir de agora, qualquer que seja a situação, o pagamento vai ser por termínio dos salários. Eu tenho uma boa lembrança, é uma boa lembrança. Por favor, cumpra a lei. Sobre a semana ainda de execução, durante a semana acontecem também alguns leilões. Doutor Parente, pode explicar um pouquinho qual o objetivo desses leilões, como é que é o funcionamento? O leilão é outra oportunidade para o credor quitar a sua dívida, já que muitas vezes ele tem um bem muito valioso, um terreno que ultrapassa cem vezes o valor da dívida. Quando ele enxerga que vai ter a venda do terreno para pagar a dívida trabalhista, ele corre para pagar. Então, tem um efeito psicológico muito bom. Além do que, bens que ele possua de qualquer ordem, de qualquer caráter, pode ser levado para o leilão e a pessoa converter aquilo em pecúnia, em dinheiro. Então, é um instrumental muito valioso, que o leilão nosso é unificado, se reúne todas as varas para fazer naquela data o leilão e as pessoas acorrem, porque os valores às vezes são baixos em relação ao valor de mercado e certamente alguém tem interesse e tem provocado muito interesse das pessoas que vão lá fazer lances. Então, é uma maneira de dar cumprimento ao que foi, ficou em dívida para com o trabalhador. Esse ano vai ser realizado em Fortaleza e também em Juazeiro do Norte. Em Juazeiro. É uma prática que a gente quer disseminar no Estado do Ceará. É uma prática bem sucedida que merece ser reiterada, ser multiplicada e por isso que a gente está fazendo. É uma outra forma que o doutor André Barreto, que coordena aqui, encontra, para encontrar satisfação ao crédito trabalhista. Qualquer pessoa pode participar desse leilão? As pessoas interessadas nos itens, por exemplo? Podem. As pessoas que queiram comprar, vai de todo artigo lá ofertado, imóveis, bens móveis, estão lá. de acordo com o que os oficiais de justiça aprenderam. Então, é colocado lá à disposição à venda. Como faz a Receita Federal constantemente? É um exemplo que a gente segue da Receita que provoca muito interesse das pessoas. Também o nosso tem provocado consideravelmente um grande interesse. E o devedor pode até o último momento reaver o bem? Tem acontecido. O bom não é isso. Ele vê que o bem vai ser colocado à venda, ele corre imediatamente para pagar. Ele vê que o bem é muito valioso, ele vai perder. Então, muitas vezes é por uma questão inercial, ele fica acomodado, mas é uma forma nossa de tirar ele da zona de conforto. Ele vê que a justiça do trabalho é para valer. Não adianta a justiça sem efetividade, sem cumprir o que foi decidido. Então, como disse o doutor Jefferson, a questão da penhora dos salários é exatamente isso. É para dar satisfação ao outro salário, porque é um salário de um ex-empregador, hoje salário daquela pessoa que foi empregador para pagar a dívida que ele tem para com o atual assalariado, o seu trabalhador. Para quem não conseguir participar da semana durante esse período 17 a 21, mas que quer resolver, solucionar o conflito, pode acionar a justiça do trabalho, como é que funciona? Sim, pode acionar. Posteriormente, ele pode pedir ao juiz para marcar uma audiência de conciliação, ele pode entrar em contato via advogados ou com as partes. Em suma, a conciliação, independentemente da semana, está aberta para todas as partes, tanto credor como devedor. independente desse momento ou a justiça do trabalho aberto? Independente desse momento, essa solicitação pode ser feita por onde? Diretamente na vara com o juiz. Ou num formulário eletrônico que tem no site do nosso tribunal, os advogados conhecem, o mais importante é a vontade de querer resolver, mas o meu para se chegar é mais fácil. A gente, nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor se concluísse e dando orientação para quem vai participar dessa semana de execução. Sigo líder, vim apagar, é bom para você. Eu acho que é uma oportunidade de dar solução final ao processo, cumprindo-se o que foi decidido, porque pode haver até uma conciliação dos valores, se a empresa está passando por dificuldades econômicas, a gente entende que tem uma crise, é uma maneira de a gente conversar e encontrar uma solução. O Sejus, que é o centro de conciliação, está lá também presente para contribuir para a grande causa da execução também, através de acordos. Ok, obrigada pela participação dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br